E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa! Galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou sair pra dar um rolê de moto e eu quero fazer uma coisa aqui que eu tô precisando muito, que é cortar giro na casa dos inimigos. Isso mesmo, eu vou pegar a minha moto e vou cortar giro na casa dos inimigos hoje. Tem um pessoal aí que eu tenho treta, então eu pensei, meu, quer saber? Hoje eu vou passar de moto na casa desse pessoal e vou cortar giro com a minha moto. Como eu tô vendendo a MT-09 e ainda não consegui vender, eu vou com ela, porque logo logo a gente vai trocar de moto e não vai ter mais a MT-09. Mas galera, não fiquem tristes, a XJ continua aqui comigo sempre. XJ tá na área, tamo junto. XJ não vai embora não. Tem até a mini moto ali, que agora é a irmã da XJ. Essa aqui é a irmã da XJ. Vocês podem ver que a rabeta dela já quebrou, eu andei caindo dela, me dei mal no capote com ela. Olha aqui, minha mão, tá ligado? Mano, eu me arrebentei com a motinha ali. Se você não viu o vídeo ainda, acessa aqui o canal, que o vídeo tá ali de cair feio de mini moto no primeiro rolê. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a botoca aqui agora, vamos sair daqui de casa e vamos diretamente na casa dos inimigos com a nossa MT-09. Bom, rapaziada, tamo indo direto agora pra casa dos inimigos, corta-giro de MT-09. Antes que a gente venha de MT-09, e não tem mais ela pra fazer esse corte de giro aí na porta da casa dos inimigos, tá ligado? Eu tô aí na casa do Hater, tem um Hater que mora por aqui. A gente já tá na caminha da casa dele. E a gente vai cortar giro na frente da casa dele, mano. GMT-09. GMT não vai cortar giro. Vamos ver, vamos fazer tremer tudo lá, meu amigo. E depois, a gente vai na casa do Rafael, o ex do Honda MT-09. Eu não quero mais confusão com o Rafael, mas nesse cortezinho, ele não escava. Só um cortezinho de leve. Só um cortezinho de leve na porta da casa dele. Quero só ver, hein. E aí, MTzão, como sempre, andando muito, né? Já acelera, uma bichinha sai que sai. Sai forte. E aqui ela tá no modo stand, detalhe. Modo stand. Se tivesse no modo A, puxava mais. No modo A, puxaria muito mais. E aí, papai, vamos atrás da casa do Reiter. Reiter tá ferrado, né? Vai dar um corte de giro na casa dele. E depois, é o nosso amigo Rafael. Nosso amigo Rafael, vai se dar mal. Vai se dar mal, Rafael? Vamos cortar um giro na sua casa aí. Eu tô em paz, não quero mais confusão, não. Mas, um cortezinho de giro, ninguém se nega, não é mesmo? Um cortezinho de... Eita, moto forte, mano. Vocês viram que eu acelerei ali. Agora, quero saber onde que era a casa do Reiter. Ferrou. Ferrou. Onde que era a casa dele, mano? Tinha uma avenida ali. Ali na avenida. Preciso daquela avenida. Eu vou achar. É por aqui. Era um prédio. Eu ouvi uma vez. Eu lembro desse prédio. Então, o bagulho ia ficar louco. Às vezes, eu vim e cortei giro aqui, tá ligado? Eu vou cortar de novo. Tô nem aí. É, era por aqui, hein? Acho que naquele sinaleiro ali, hein, papai? É, por ali naquele sinaleiro. Deixa eu ver. Deixa eu pensar a minha cabecinha aqui. Deixa eu colocar a cabecinha pra pensar. É, pra cá. Yes. É pra cá mesmo. Lembrei. Agora que eu lembrei. Onde que é? Abril é nóis. Lembrei ali, ó. Naquele prédio lá da frente. Tá vendo aquele... Esse segundo aqui? Então, aquele último. Que tem uma ruazinha que vai descer do lado. Vocês vão ver. Ah, aí. Opa, calma, calma. Aqui, ó. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Vai ser só um quartão. Vai ser só um quartão. Vai ser só um quartão de giro. Vai ser só um quartão, filho. Vai ser só um quartão no bagulho. Só um quartão. Quer ver? Ó. Só um... Ixi, Maria. Falei que ele. Só um quartão. Na porta da... Na casa do Heiter. O apartamento dele. Ele vai tremer. Agora, vamos até a casa do nosso amigo Rafael, né? Rafael, Ways on DMT, tá ligado? Preciso virar pra cá, tem que vir pra esse lado aqui antes. Porque agora eu vou ter que voltar, tá ligado? E pra cá a gente tá indo pra outra cidade. Pra quem não conhece Londrina... Essa... Velando o bagulho, desce tremendo, viu? Desce tremendo tudo no barro do Ron com a motoca. A motoca é agressivíssima. Olha, ali logo já umas universitárias ali no bagulho. Não sei se não tem ninguém aqui dormindo nesse viaduto. Então é corte. Tem ninguém dormindo ali. Eu já dei uma conferida, né? E bom, vamos acelerar aqui. Chegar na casa do Rafael. E cortar um giro. Cortar um giro, mostra a casa do Rafael agora. Porque a casa dele, eu vou inventar, mostrar o caminho certinho, beleza? Então vamos fazer o seguinte. Vou dar uma esticadinha aqui na moto. Vocês curtem o rolê aqui junto comigo. E já a gente chega na casa dele pra cortar um giro. Bom, tamo aqui na rua já do Rafael. A casa dele tá chegando. Ela vai fazer um negócio ali. Tremer no corte, filho. Vai tremer no corte de giro ali, hein? Corte de giro na porta da casa do ex-dono da MT. Alguém vai ficar bravo, hein? Isso vai dar ruim, parça. Isso vai dar ruim. Rafael vai ficar bolado com nós, hein, mano? Rafael vai ficar boladão. Olha só um cortinho, só um cortinho. Só um cortinho, só um cortinho. O negócio é que eu ia espantar até o urubu, filho. Ih! É, galera. Cortezinho de giro na casa do ex-dono da MT-09, né? Hoje foi um dia pra sair cortando o giro na casa dos inimigos. De MT-zão. O MT-zão tá com barulho monstro. E se bobear, né, corta giro mesmo. Mas eu não quero confusão com ninguém. Então, isso aí. Só foi um vídeo aí pra descontrair mesmo, tá ligado? Eu já fiz alguns vídeos assim aqui no canal. O pessoal gostou. Então, a gente acabou fazendo de novo aí pra causar, né, velho? Porque se não for pra causar, né, nem sai de casa, tá ligado? Se não for pra causar, filho, não é nem sai, é sério, não é nem sai. Não é louco da cabeça, né, filho? Ó o corte do MT, tá lindo, né, velho? O negócio tá... Berrando lindamente. Você é louco, cachorro! Você é doido! O negócio chave, né, mano? Os inimigos ficam loucos. Por isso que o Ravel ficou bravo de ter perdido a MT pra mim. Pegou e queria desfazer o negócio, tá ligado? O cara ficou com tanta saudade da moto que queria até desfazer o negócio. Cê é louco, tchou! Cê é doido! Doido, doido, doido! Ai, neném! Cê é louco! Cachorro! Negócio difícil, cê acelera, estiga mesmo! Entezão chave! Se tem alguma coisa, será, pra essa sua viatura ir com a ambulância? Meu, mano, tomara que não tenha acontecido nada de mal pra ninguém, não é mesmo? Vamo que vamo! Isso é o seguinte, tô voltando pra casa, vou voltar lá pra casa. Só vou dar uma esticadinha na moto aqui, na CBR que tem aqui, porque aqui é muito louco, tá ligado? Tem que ir lá pra zona leste. Zona leste de Londrina, um salve! Rapaziada, zona leste. Negócio só é calzendos, 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 calzendos mesmo! Paralho não? Opa! Chama no reduzido, hein? Senão o negócio não para. Oh! Essa, o carrinho aqui, meu jeito estragou. Tiozinho, cuidado aí, tiozinho! Mano, tem a manutenção do carro, cê é brindinho, hein? Oh! Uhul! Uhul! Cê é louco! Vou colocar no modo A, só pra vocês sentirem a diversão. Ó, o carro quase atropelando eu ali, cê acredita? O carro quase vindo atropelar eu, o GMT, mano. Essa, já pensou se me atropela? Bom, voltei aqui pra casa. Mano, tive que fazer isso pra dar uma relaxada, assim, no meu humor. Cortar um pouco de giro sempre faz bem pra saúde, afinal, você dá aquelas aceleradas que parece que libera as energias negativas do corpo, junto com os gases da moto na hora que você corta, sabe? Você dá aquela relaxada. Pelo menos eu relaxo cortando giro na moto. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou encerrando esse vídeo por aqui. Comenta aqui abaixo o que que você achou. Eu vou tá lendo aí todos os comentários, então é muito importante você deixar seu comentário aqui abaixo, beleza? Bom, eu vou indo nessa, muito obrigado todo mundo e até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui!